Agora com a palavra o Dupente e depois o Daniel Santos. Boa tarde, Cristiano, Áurea e a todos. Bom, meu nome é Dupente, como foi bem dito, sou da Gabinetona, também sou do coletivo Pretas em Movimento e faço parte do comitê gestor do Centro de Referência das Juventudes de Belo Horizonte. E a minha fala aqui é muito no sentido, é importante a gente não esquecer da história, dos acúmulos que nós temos em relação a essa questão na cidade de Belo Horizonte. Esse conflito em relação à ocupação dos espaços públicos não é novidade. E, na verdade, ele começa no século XIX, pós-abolição, a falsa abolição. O processo de favelização, onde as populações negras não tiveram acesso à cidade, isso é um conflito que desemboca hoje no que a gente está discutindo aqui. Isso é urgente, como a ID nos traz, porque a gente precisa entender a ID, que o que a gente está falando é do racismo estrutural e institucional. porque essa repressão e essa falta de acesso às políticas de ocupação, do direito à cidade, de forma plena às juventudes, elas são muito bem localizadas. Elas estão em territórios vulneráveis, em territórios onde tem a sua população, em sua maioria negra. Então, esse é um dado que a gente não pode fugir para qualificar esse debate, porque, voltando ao pós-abolição, numa perspectiva histórica, hoje a gente está falando do rap e do funk na pista de skate. Entretanto, a capoeira também foi proibida de ser praticada nos espaços públicos no Brasil inteiro. O samba foi uma expressão que também foi proibida. Na década de 60 e 70, os movimentos de black soul, da resistência negra, inspirados pelo black beautiful norte-americano, também foram reprimidos da mesma forma e cerceados o seu acesso do direito à cidade, que a gente tanto tem falado e está falando agora. E aí, num período mais recente, eu também quero destacar o meu lugar de fala. Eu fui DJ e produtor cultural durante 14 anos, e as minhas experiências não foram diferentes do que a galera está enfrentando na pista. E eu vivenciei de perto o processo no Viaduto Santa Tereza, onde a Aura Carolina, em seus tempos áureos também, de MC, mandava um som com as juventudes, que essa repressão também, pois é, o Viaduto Santa Tereza é um caso que nos dá subsídio para também nos trazer um acúmulo de como tratar essa situação atual. E entender que nós não estamos falando só da pista do Barreiro, só do Viaduto, que esse tipo de situação de negligência, esse acesso, e esse conflito que se torna algo grandioso, que é algo tão simples. Eu tenho uma amiga que fala muito uma coisa, que é a gente exercitar a democracia é algo que dá trabalho. Essa amiga é a Aura Carolina também. E isso é o diálogo que a gente vai precisar estabelecer e romper com lógicas colonialistas que ainda nos impedem e tentam qualificar espaços que deveriam ser de todos nós, mas que, na verdade, não. Eu já tive experiência, por exemplo, de ver eventos serem realizados em quarteirões fechados na Savas, que são espaços públicos, com a venda de ingressos. Isso é uma afronta ao direito, à cidadania plena a todas as pessoas. Enquanto movimentos como o Master Plano, movimentos como a galera do Movimento a Barreiro, Batalha Clandestina, Família de Rua, que é percussora, como eu disse, tem o Viaduto de Santa Tereza desde 2008, no enfrentamento a essa questão e na qualificação desse debate, são movimentos que deveriam ter respaldo e ter estrutura do próprio Estado porque cumprem um papel social que o Estado se negligencia. Cultura fornecendo, fomentando e produzindo cultura a outros jovens, a outros setores da sociedade, onde o Estado não alcança. Foi citada aqui a questão das bases comunitárias. Magnífico esse projeto da Subsecretaria de Segurança Pública. Entretanto, por que não pensar bases culturais comunitárias em todas as praças da cidade? A gente precisa romper também com esse resquício histórico de o Estado chegar nos territórios periféricos e vulneráveis apenas com a força, com a polícia. Talvez inverter a lógica, por que nas praças não ter esse fomento? Então, a minha fala é muito nessa reflexão da gente entender que a gente não está falando de um problema que começa agora, a gente sabe muito bem de onde ele vem, a gente precisa assumir a nossa corresponsabilidade, todos nós, não jogando só nas costas da instituição, da polícia militar, mas toda a sociedade, pensar em políticas intersetoriais, como, por exemplo, para essa ocupação. As bases comunitárias poderiam dialogar com os movimentos de juventude, com a pista, eles já estão lá, o projeto já existe. Então, voltando para finalizar, exercitar a democracia dá muito trabalho, mas só depende de nós. A gente vai precisar se abrir, de fato, para espaços mais confluentes como esse, colocar as cartas na mesa e buscar uma solução para uma convivência plena entre todos nós, porque a juventude não vai parar de existir, mesmo num contexto de genocídio. As periferias, as culturas periféricas também, que são herança do Brasil, que a gente deveria ter orgulho, e a gente renega e tenta eliminar a todo momento nossos traços, sabe? É nossa herança cultural. E, para finalizar mesmo, a gente precisa ter um entendimento muito tranquilo que cultura não pode ser caso de polícia. Cultura não pode ser caso de polícia. A gente precisa ter isso muito bem delineado, porque, a partir do momento que essa palavra final de o que é cultura e o que não é é determinada pelas forças de segurança, a gente negligencia e nega todo um histórico de agentes culturais autônomos que doaram seus corpos, suas vidas, ao longo da construção desse país para ter a cultura como um bem material que nos sustenta e que nos é vendido. Então, a cultura não pode ser algo que, para exportar, é algo interessante, mas, quando a gente quer exercitá-la enquanto direito, ela é criminalizada, ela é sucateada, é vilipendiada. Então, é nesse sentido a minha fala. Obrigado pela escuta. E vamos seguir o baile juntos aí. Obrigado, Edu.